Resumo O desenvolvimento de software pode alcançar melhor satisfação dos usuários por meio de requisitos de experiência do usuário, RX, que são requisitos focados em descrever metas de satisfação ou experiências que o usuário do software deve alcançar. Um método estruturado de referência para capturar e especificar estes requisitos focados na experiência irá ajudar profissionais a superarem omissões e lacunas da comunicação entre a fase inicial e a produção do software buscando um resultado alinhado com as expectativas dos usuários. Nesse contexto, o presente trabalho descreve a proposição de um método com um template de RX, o desenvolvimento e uso de uma ferramenta web, chamada o Checktool, utilizada para a especificação de RX, RX, e a análise de dados coletados para a investigação da facilidade na RX utilizando o método e a ferramenta. Primeiramente foi realizado um mapeamento sistemático sobre o UX aplicada na engenharia de requisitos com o intuito de identificar possíveis lacunas nos estudos anteriores, uma das lacunas encontradas foi a ausência de um método padronizado para captar e especificar RX. Posteriormente foram realizados experimentos com alunos da UTFRU coletando dados sobre a RX com e sem o uso do método proposto, com o apoio da ferramenta, pelos participantes. Em seguida foi analisada a influência do uso do método e da ferramenta na dificuldade em RX. Dos participantes que realizaram a RX com o método e a ferramenta, 67% disseram que foi fácil ou muito fácil, apenas 11% disseram que foi difícil. Já dos participantes que realizaram a RX sem o método e a ferramenta, nenhum considerou fácil ou muito fácil, mas 59% disseram que foi difícil. Os dados mostraram que a RX realizada utilizando o método e a ferramenta tornou a atividade mais fácil para a maioria dos participantes, indicando que este pode ser um método usado para aprimorar o processo de desenvolvimento de software considerando o UX. Palavras-chave, engenharia de requisito, experiência do usuário, requisito de experiência do usuário. ABSTRACT SOFTWARE DEVELOPMENT Bienvenidos せ요 E ici on